Fala platinadores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o David do canal da Walads Gameplay e estamos aí com mais um vídeo da série Prototype 2 detonado 100% platina, fazendo aí final no nível hard para continuar, ou melhor, para completar os troféus e conseguir adquirir o tão requerido platina. É, já estamos perto aí já da história, do final da história na verdade, né? Está sendo bem rápido aí a gameplay no nível difícil com todos os upgrades no máximo, porque foi no new game mais e daremos aí continuidade, paramos na missão M, principal, estaremos indo lá, claro que eu vou correndo e na caminhada eu gostaria de pedir a vocês com que por favor se inscrevam no canal para estar me ajudando aí a continuar monetizando os meus vídeos, porque o YouTube agora mudou as regras e somente quem tiver mais de mil inscritos ou e 4 mil horas de visualizações que conseguem monetizar os vídeos, caso contrário a gente não poderá mais monetizar os nossos vídeos. Então peço a vocês aí esse apoio, essa força para que eu possa dar continuidade com o meu trabalho, porque eu gosto muito de estar platinando jogos e compartilhando com vocês e também, claro, ajudando aí a platinar diversos tipos de jogos. Chegamos na missão, vou cortar a animação e esperar a ligação deles terminarem aí. Bom, é aí, lá para parte verde do mapa, nós já estamos no terceiro mapa, nem lembro como que a gente chegou aqui. Acho que foi naquela hora, não sei, boa pergunta, quando foi que ele chegou nessa cidade? Porque eu saí cortando as animações e eu nem vi nada. Estamos no mapa Red Zone, eu não me lembro mesmo de ter chegado aqui e não cortei nada. Todo o meu progresso está aí gravado nos vídeos anteriores. Como estamos indo para a base Blackwatch, eu vou me transformar aqui no militar. Eu curto essa missão, acho divertidinho. Sendo que o nosso objetivo é pegar essas latas. Peguei nada aqui, peraí. Pega essas latas e tá jogando elas ali, ó. Tem um bichinho aqui, ó. Que tá com o DNA, vamos pegá-lo, porque a gente já está quase terminando de upar o Heller. Para ficar livre desse troféu de uma vez. Opa, errei. Errei de novo. Consegui. Achei que não ia dar tempo. Pegou todos os target, menos o que eu precisava. Conseguimos. Oito mil de XP por fazer isso. Agora iremos pegar o restante das latas e estar jogando aqui dentro. Agora iremos eliminar esses infectados que estão vindo na nossa direção. Eu vou esperar todos chegarem. Eu acho que vai chegar mais um de XP. Claro que eu vou fazer isso quando todos estiverem perto. Tirar a vida de todos. Muitos deles morreram, ou melhor, todos morreram. Não, tem mais um vivo que é o maiorzinho que acabou de me espancar aqui. Mas ele não é difícil. É sim, ele joga pedra. Mentira, não é difícil, não. É sim. Não, não é não. Eu sei que está tentando, mas não ataca o Blackwatch. Você está no mesmo lado, por um. Bom. Agora vamos ver aí a animação. Não, não vamos ver não. Ah, não dá para cortar? Dá, dá para cortar. Bônus. Se a gente usar o líder para... Ah, beleza. Só a gente fazer isso aqui, ó. Bônus complete. Quadrado e X, juntos. Para a gente estar invocando aí nossos Summons. E claro que eu vou estar pegando esse cara da XP aqui. Se os outros deixarem. Mata ele não. Ele é meu. Conseguimos pegar a XP dele. Ganhamos mais oito mil de XP. Opa, mais doze mil de XP. Agora a gente tem que estar pegando essas latas aqui. E jogando naquele mesmo buraco. E os meus Summons me acompanhando. Vai me ajudar nas batalhas. Foi um bônus bem simples. Só invocar eles. Ah, eles me deixaram. Jogar essa latinha ali. E correr atrás das outras. É latinha, mas na verdade é barril, né? Fechando de latinha. Passei direto. O bom é que ele pula com maior gravidade aqui. Fica mais pesado, então o pulo acaba sendo mais rápido. Só que ele não flutua. Vamos jogar daqui mesmo. Ele é bom de mira. Capaz de acertar ainda. Quer ver? Acertou. Vamos correr atrás da última. Latinha. Não tem tempo essa missão. Eu acredito que não. Deixa eu ver se correndo ele pega a super velocidade aqui também. Pega. Se eu soubesse eu não teria ido por cima dos prédios. Não tem tempo. 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 Errei feio agora. Agora foi. Conseguimos. E agora o que tem que fazer? Deixar a área da base. Deixar a área da base. Não deixamos. Não deixamos. Conseguimos completar a missão. Foi fácil e rápida essa. Mais ou menos rápida. Só que tem um carinha aqui querendo me espancar. Mas... Espera aí cara. Deixa eu evoluir primeiro. O cara fica lá esperando a nossa evolução. E chegamos no nível máximo? Acredito que sim. Será que o nosso troféu aparece agora? Conseguimos o troféu. Conseguimos chegar com o Heller no nível máximo. Só pegando os carinhas do DNA. Fazendo as missões principais. Agora só falta mais um troféu que é fazer final no nível difícil. E tem um monte de gente querendo me espancar aqui. Mas claro que eles são educados e vão me esperar terminar de conversar no telefone. E você correja. E fica o outro bicho pulando. Fala lá e para cá. Parece familiar. Me lembre de mim. Porque eu não estou transformado. Me envia as coordenadas. Que tal a gente fazer isso aqui então? Não, espera aí. Não era isso. É claro que é isso. O cara agarrou a pedra e a pedra voou junto. Bom, destruímos todos. Não, não destruímos todos não. Agora é só drená-los. Que a gente já recupera parte da energia. Vamos lá para a missão G então. Missão S na verdade, né? Tentar a fase final o mais rápido possível. Só falta mais esse troféu. A missão está onde? Embaixo? Está ali. Cortando a animação. Final Resort. Vamos lá. É, somos um militar agora. Não podemos usar poder. Ah, podemos sim. Que legal. Eu achei que era aquela missão que a gente fingia que era da Blackwatch. Vamos à base então. Acho que agora a gente vai ter que fingir que é da Blackwatch. Será? Colocar as portas e encarar todas as luces, Cantrell. Mas você não pode proteger esses planos por sempre. Essa base está em um local. Não parece que o Cantrell vai em algum lugar de breve. Você é um soldado, certo? Estou certeza que você sabe como terminar um local. Não consigo cortar a animação. Bônus, destrói ou não sei o que com armas explosivas. Beleza. A gente vai entrar aqui na muralzinha destruindo tudo. Tá. E a gente vai ganhar o bônus se a gente pegar uma arma explosiva e destruir esses tanques com arma explosiva. Onde será que tem aqui um cara da Blackwatch com arma explosiva? Para a gente roubar deles. Vamos me transformar aqui e aí eu já causo alerta. Não, mas se bem que não precisa mais de bônus. Eu esqueci desse detalhe. No meu caso eu não preciso mais. Mas vocês é só fazer com uma arma explosiva aí. Que eu já upei o Heller até o máximo. Bônus fail. Deu ruim aqui no bônus. Tem que estar pegando uma arma explosiva para destruir esses tanques. Mas eu vou destruir assim. Consegui destruir dois. Agora eu vou destruir aqueles outros dois ali. Tango primário está tentando nos derrubar do lockdown. E deixe de parar, Copperhead. Precisamos finalizar esses planos. Onde se foi? Conseguimos. Agora é só ir destruindo todo mundo? Isso vai ser tranquilo. Pera aí, deixa eu só agarrar um carinha aqui. Não, eu disse para eu agarrar um carinha. Aí eu consumo ele. Vai ficar com as três barrinhas cheias. E agora eu faço o meu poder máximo. Para dar o máximo de dano explodindo tudo. Que explosão, hein? Agora eu guardo as distâncias assim mesmo. Só para encher mais a minha energia. Aqui é só. Ué? Ué? Ah, tá. Ué? Esse cara está bugado. Morreu. Mas estava bugado mesmo. Enfim. Esperar a animação? Não, vamos cortá-la. Crash, go to the crash site. Tem que não ir correndo, né? Ah tá, agora a gente tem que explodir. Ah, lembrei dessa missão, eu tinha morrido. A gente tem que proteger esse helicóptero que esses bichos estão atacando. Isso aqui não é fácil não. Mas também não é lá grande coisa difícil. É só a gente acertar esses bichos aqui até eles ficarem com bolinha. Assim mesmo. Aí a gente vai enchendo nossa energia. Quando o grandão chegar, a gente joga o nosso poder máximo. Já tem duas barrinhas cheias. A gente vai proteger esse sonho de bichos. Ha! Não consegui. Olha só, eles deram um saltão aqui agora pra me agarrar. Eu acho que eu já estou com a minha energia máxima. O Pada? E se eu fizer isso aqui? Ao invés de soltar o meu poder máximo, eu chamo meus bichinhos pra ajudar. E eu só fico atrapalhando. Olha o helicóptero. Ah legal, eles estão destruindo o helicóptero. Eu não sabia disso. Nossa, tomei uma pedrada agora. Por que meus bichinhos estão destruindo os helicópteros? Isso não é legal. E eles continuam atingindo o helicóptero. Vocês acreditam nisso? Meus bichos estão atingindo o helicóptero. Ah, eles pararam. Ótimo. Não façam isso que eu fiz. Não chamem os bichinhos que eles ficam atacando o helicóptero. Isso não é legal. A gente tem que proteger o helicóptero. Será que eles ainda estão aqui? Ah, eles estão ali. Só pedir pra atacar ela. Agora vai todo mundo em cima dela. Aqui é útil. Olha o tanto que ela vai apanhar. Isso atrapalha demais ela. Ela fica meio que sem reação. Porque ela apanha de todo canto. E conseguimos consumir lá. E aqui a gente conseguiria o nosso chicotinho. Que é o que a gente mais usa. Mas como já tínhamos, né? Vamos fingir que ganhamos agora. Agora a gente vai fazer aquele mini tutorial. Segurando o quadrado. Para destruir as distâncias. Que é o que a gente faz desde o começo. Agora tem mais dois helicópteros e a gente vai ganhar. 20 infectados. Beleza. Aqui a gente ganha um bônus se a gente destruir esses infectados aqui. 20 infectados com esse negócio. Com esse chicote. Isso é fácil. Vamos cumprir. Será que alcança ali? Claro que alcança. Por que que não alcançaria? Destruímos. Red Crown. Isso é o Commander Cantrell. Estou abrindo o Cantervac. Eu vou fucking walk. Ainda não acabou. Iremos pegar aquele cara. E segurar a bolinha. É um tutorial para agarrar as distâncias. E consumi-lo. Lá vem as memórias de Heather. Vamos cortar essas memórias. A ligação. Deixa eu ficar parado porque eu não sei para onde ir. Mas enquanto isso eu vou... Drenando aqui os carinhas. Para encher minha energia. Acho que já está cheia. Já está cheia. Duas missões. S e R. Vamos ver a que está mais próxima. As duas estão mais ou menos na mesma distância. Mas eu vou na R. Mesmo assim está bem longe. Não é tão bom poder passar direto por esses colecionáveis e você ter que pegá-los. Cortando a animação. Cortando a animação. Vamos consumir esse agente Griffin. Para descobrir onde Maya está. Eu lembro dessa missão. A gente já está bem próxima do final mesmo. Vamos ver onde que esse cara está. Ele está para essa direção. Está muito no final já. Está nessa direção aqui. Vamos correndo que o cara está bem longe. Chegamos. Agora é só seguir esse helicóptero. O que temos que fazer agora? Sair destruindo tudo? Beleza. Facilmente. Isso aqui vai ser a coisa mais fácil do mundo. Espera aí. Cadê? Os bichos estão correndo. Ah, tá. Lembrei disso aqui, gente. Tem que ficar seguindo aquele ali que está de verde. Ah, mas isso aqui a gente vai tomar tiro para tudo quanto é canto. É só seguir isso aqui que está de verde. Com um sinalzinho verde. Que é o que a gente tem que estar seguindo. O que é o VIP named Griffin? Transmite a imagem agora. Você tem que reportar qualquer sinal e o movimento para recuperar. Over. O que é isso, Heather? Arthur. Com as vidras aí atrapalhar. Eles vão tentar jogar os carros na gente. Consegui pegar a mira dele. Talvez dois podem fazer o trabalho melhor que um! Ei, se você parar agora, pelo menos você vai viver! Oh, Deus! Todas as unidades. Focuse os esforços no Heller. Esta é a sua missão. Por favor, Regrand. E eles pularam aqui em cima. A batalha vai ser aqui em cima. Porém é uma batalha bem fácil. Bônus se a gente variar os ataques seis vezes. Seis tipos de ataques. Mas não é necessário eu fazer esse bônus, porque eu já consegui todas as XP necessárias. Agora eu saí drenando todo mundo. Consegui drenar todos. E agora a gente vai ter que consumir esse agente Griffin. Para descobrir a localização de Maya, que é a filha de Heller. Por favor! Helen, eu sei onde é a sua filha. Eu posso te dar acesso a ela. Sim, você pode. E assim, a gente adquire as memórias desse cara Griffin. Bom... Iremos agora para onde? Eu vou te dar certo. E ninguém viu nada. É descarado esse Heller. Vamos lá para a próxima missão. Se ele não falar no telefone. É. Teve telefone. de boa enquanto a cidade está subitamente sendo destruída nesse apocalipse de vírus. Que mais parece um apocalipse zumbi. Com vírus. Com vírus. Duas missões. S e M. Vamos para a S. Completar todas as S de uma vez. Eu estou apanhando demais aqui. Será que essas missões aqui são só da principal mesmo? E as outras para aprender poderes? Não sei. Vamos lá. Acredito que seja isso. Vamos lá. Vamos por cima dos prédios. Porque é muito alto. Tem que ficar subindo o prédio. Eu fui só por esses prédios menores. Para melhor locomoção. Chegar mais rápido. Está muito longe essa missão. Está lá em cima? Não. Está aqui embaixo. Chegamos. Está mais fácil do que eu imaginava. Vamos ter que caçar e consumir o Lincoln. Vamos ver onde esse sujeito está vindo. Acredito que dessa direção é só aqui. Ah, ele está vindo ali mesmo. Vamos lá. Ele está nessa rua. É isso mesmo. Cadê ele? Está aqui. Ah, achei o Lincoln. Red Crown, nós temos encontrado a Heller. Por favor, advise. Ata 6 Lima, esse é Red Crown. Ata 6 Lima, esse é Red Crown. Ata 6 Lima, agora vamos sair da alerta correndo. Ata 6 Lima. Ata 6 Lima. Ele tem que sair da área vermelha aqui. Conseguimos. Agora iremos pegar o helicóptero. Ah, a missão de helicóptero. Eu não acredito nisso. Eu só odeio. Vamos lá então Heller. Vamos lá pegar esse helicóptero aí e terminar essa missão de uma vez. Desenvolvido. Desenvolvido. Dois de L1. De R1 no caso. Agora vou matar mais dois de R1. Ops. De L1. Bom, os bônus completos. É muito difícil essa missão. O helicóptero é muito papel. Dá até uma certa aflição. Pensar em fazer essa missão de novo e no nível hard. Só vou tentar aqui. Ó, esses bichos aqui a gente tem que estar sempre em movimento. Porque eles vêm em direção ao helicóptero muito rápido. Tem que ficar andando pelo lado. E eles não podem tirar nossa vida porque os bichos maiores e piores irão vir. Ah, e outra. A gente tem que proteger esse helicóptero aqui se eu não me engano. Vamos lá. É isso mesmo. Temos que estar protegendo o nosso helicóptero e o helicóptero parceiro aqui. O problema é que se ficar muito perto dele a gente acaba encostando nele e tirando vida de ambos. Caramba, mais bichinhos. Ai meu Deus. Deixa eu ir mandando para o lado aqui. Se voar assim, eu acho que vai ganhar esse conflito. Nossa, destruímos tudo. Apenas isso e você vai voar em uma recomendação. E agora? Onde que a gente tem que ir, moço? Vamos para a base. Vamos destruir todos esses bichos aqui sempre em movimento, claro. Porque se não a gente aperta, a gente não consegue usar defender com muita precisão. Agora não precisamos mais proteger. Nenhum helicóptero aliado. E outra. Tem que ficar sempre em movimento mesmo, porque esse defender aqui, pelo fato de estar muito longe, não acerta direito as pedras. É muito difícil. E essas pedras causam dano que você não tem noção. Bom, aqui todos morreram. Iremos para aquela direção agora. Vamos para ela e dar o helicóptero. O que? Ah, ótimo. Mais bichos, claro. Por que não? Não se preocupe. Estou nisso. Vamos lá matar as hidras. Ah, agora tem que proteger o helicóptero e a nós mesmo. Ótimo. Vai ser fácil. Temos que ficar em movimento e ao mesmo tempo, proteger aquele helicóptero que já está perdendo toda a vida. Não é fácil. E temos que descer um pouco também, porque... Porque se a gente não descer, a gente vai acabar... Eles vão focar naquele helicóptero e vai ser destruído rapidamente. Mas descer muito fica complicado para desviar dos ataques. Será que eu consegui? Era só isso? Não. Agora a gente vai ter que defender esse tanque aqui, ó. É, essa parte é bem difícil. Vamos subir um pouco mais para conseguir desviar dos ataques dos inimigos melhor. Vamos deixar o tanque com a visão mais na frente, assim, e bem mais recuado, mais atrás dele, para conseguir ter uma melhor visão dos inimigos. Que vem pelas costas e pela frente do tanque. Vamos destruir essa Hidra. Primeira Hidra destruída. Cadê mais bicho? Cadê? Estava mostrando no mapa, mas eu não estava vendo. Estava mostrando no mapa, mas eu não estava vendo. os outros prédios, e também nas pedras dos bichos. Está muito difícil a gente conseguir desviar com esses montes de prédios do lado. Estando sempre de olho no minimapa, porque a gente vai perceber quando surgiram bichos lá, já que é bem difícil a visão daqui de cima. Bem, melhor eu me fazer um nome de não te machucar. Ai meu deus, pedras, pedras, conseguimos, facilmente, tá mais fácil do que no normal, que no nível normal eu apanhei pra caramba, mas a gente já pega mais um esquema na segunda jogada, por isso que é muito bom a gente estar explorando o jogo pela segunda vez, se torna muito mais fácil da primeira, mesmo que no nível hard. Tudo bem que aqui a gente já tá com os upgrades no máximo, mas até chegar aqui a gente já tava com o upgrade já adiantado, não tanto quanto agora né, tanto que só agora no final da segunda jogada que eu consegui, eita é muito bicho, que eu consegui fazer upgrade no máximo. Aqui tem que ficar muito ligeiro, porque é muito defender que a gente tem que estar usando na hora certa. E, ó, escala muito bem. Mas é bom que os bichos foquem em a gente, a gente é de movimento. E o ruim é que os tiros são muito limitados. Mas vai dar tudo certo. Gente do céu, qual é mais o bicho que tá atacando o helicóptero que eu não tô vendo nada? Eu não consigo mais ver os bichos. Eles estão sumindo na minha frente, mas no minimapa tá mostrando um monte. Ah, tá mais próximos ali do carrinho. Mas o carro sofre bem menos dano do que a gente. Vai ficar sempre em movimento e mirando no carro mesmo, porque os bichos que vão estar atacando perto não dá pra ver muito bem. Bom, vamos descer aqui agora. E segurar a bolinha. Mas o que? Temos ali os carinhas para... A gente está consumindo. A gente está consumindo. Não morre não, rapaz. Temos que consumir todos. Qual um desses bichos é zélico? A gente está aqui. A gente está aqui. Não morre não, rapaz. Temos que consumir todos. Será que esse foi o último? Será que esse foi o último? Foi o último. Chugamos todos. Ou melhor, consumimos todos. Cortando a animação. E sair da alerta. Vamos correr daqui, da área vermelha aqui. Da base. Conseguimos fugir da alerta. Mission completed. É isso aí, conseguimos. Vamos atender a ligação. Dana, você está lá? Eu ouço você, James. Você está bem? Precisamos. Precisamos fatos difíceis sobre essa coisa de fogo de fogo de fogo de fogo. Qualquer coisa que seja, vai elevar toda a cidade. Todo mundo morre. Você, eu e a Maya. Ok. Eu vou descobrir tudo que eu posso. Até chegar ali. Certo. Temos duas missões ali agora para fazer. Fazemos agora ou deixamos para depois? Fazemos agora ou deixar para depois? Fazemos agora. Vamos fazer a S. Não, eu já sei, eu vou fazer a M mesmo Mas a S tá tão do ladinho Vou fazer essa S aqui mesmo Acredito que no próximo vídeo eu já irei terminar no nível Hard E a gente já conseguirá nossa platina Tá bom a gente já fazer essa opção aqui de uma vez Pra esse vídeo ficar um pouco mais comprido E o próximo vai ficar mais curto O que tem que estar fazendo? Vamos, ó, a gente consegue o bônus Se a gente entrar O que? Ah, não sei Entrar no helicóptero? Ah, bom, não sei, acho que Olha só, boa pergunta, não sei Bom, vamos vir aqui E já que é entrar, né? Entrar no Terminal Bar Ah, a gente tem que entrar nesse helicóptero, só isso A missão é essa É, a gente ganha o bônus E destruir o helicóptero? Bom, entramos no helicóptero e o bônus foi completo O objetivo aqui agora é destruir os outros helicópteros Destruímos os helicópteros Iremos lá destruir agora Esses Termo Berk Weapons Claro que vai ter os helicópteros Olha o dano que eu tomo com esse helicóptero Absurdo Ah, lembrando Vamos sair do veículo Nossa, eu achei que eu ia morrer Mas eu acho que ele saiu sozinho Eu apertei bolinha de última hora e ele saiu Mas eu não sei se foi porque eu saí ou porque ele saiu sozinho Mas eu acho que ele saiu sozinho Bom, só vamos estar indo lá agora nos pontos laranjas do mapa Os outros helicópteros que estão por aí A gente pode estar disfarçando aqui pra sair de alerta E eles não vão ficar atirando na gente durante o caminho Ah, agora eu estou em alerta de novo Deixa eu destruir esse helicóptero Não chegou nele Lembrando que agora que a gente está no nível máximo A gente consegue até mesmo destruir o helicóptero Olha só Termo Berk Weapons A gente tem que estar indo lá Vamos ir Será que é aqui? É aqui mesmo Vamos destruir isso Então o que eu faço? Morro Estou brincando Vou morrer não Não posso A gente pega um tanque que tem por aqui Ou então o helicóptero mesmo Vamos entrar nele E utilizá-lo para destruir aquela coisa A gente vai estar tomando muito tiro E o helicóptero é meio papel Só ficar atirando naquilo Até perder toda a vida Aquilo ali Claro que a gente vai tomar muito tiro Mas o dano que a gente vai dar é maior Conseguimos destruir o Termo Berk Weapon Agora eu vou estar saindo do helicóptero Agora eu vou pegar o helicóptero e sair destruindo todo o restante Tem que destruir agora As outras coisas vermelhas do mapa se não me engano Mas como a gente já está em um Inclusive essa aqui que a gente está dentro tem que estar destruindo Aquele helicóptero ali também Ele destrói bem rápido Aquele se foi Destruir esse aqui que está mais próximo Achei Esse foi E agora aquele E agora esse aqui né Destruir esse helicóptero Agora é só sair de alerta E agora a gente vai conhecer Galloway Cortando a animação E a mission completed Então fizemos aí mais uma missão Essa aqui foi rápida e básica E teremos agora aquela missão M M? Não era um S que tinha? É só temos a M agora Enfim É isso aí Eu vou estar deixando o vídeo por aqui mesmo O próximo vídeo eu acredito que a gente já termine o jogo Porque está bem no final da história mesmo E aí a gente vai conseguir o nosso Platina O objetivo aí de todo esse nosso esforço e sacrifício Foi por causa desse Platina E a gente vai fazer aí Esse final Para conseguir mais um Platina para coleção E aí a gente começa um outro jogo Caramba já estou pensando no próximo jogo Então é isso aí galerinha Muito obrigado para quem acompanhou Se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele like maroto para estar ajudando o canal Eu gostaria de pedir a vocês com que por favor Se inscrevam no canal Para que eu possa completar mil inscritos Eu estou gostando bastante Todos os dias tem um inscrito Ou melhor uma pessoa se inscrever Duas por aí Eu estou gostando muito Eu sei que não vai dar para chegar aos mil inscritos Até o dia 20 desse mês Porque eu teria 20 dias para isso Mas eu conto com a ajuda de vocês Falta pouco É não falta pouco Mas está mais que na metade do caminho andado Eu quero muito agradecer a vocês pela força Pelo apoio Eu gosto muito de jogar aqui Platinando os jogos com vocês Eu me sinto acompanhado Eu me sinto bem Gosto muito mesmo de fazer isso E quero dar continuidade a esse trabalho O Youtube agora pede para que a gente tenha mil inscritos E quatro mil horas de visualizações No total Nos nossos vídeos Para que eu continue monetizando os vídeos Caso contrário O Youtube irá parar de monetizar os vídeos Que eu postar no meu canal Então peço essa força e esse apoio de vocês Muito obrigado Valeu Até a próxima E tchau 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 Tchau